Fala, molecada! Geração Gamer chegando com mais um episódio do Gera, mano! O episódio 127 ou 128, eu já perdi as contas, são muitos, mano! Estamos em 2032, já começando a Premier League, mais uma temporada da carreira desse cara, véi! E é o seguinte, a gente vai tentar levar o Newcastle a uma vaga de Europa League ou, quem sabe, Champions! Pra isso, a gente vai ter que suar muito nesse episódio! O Newcastle bateu o Fulham e também o Brighton na quarta e na quinta rodada, agora temos jogo contra o Liverpool e o Getúlio Ramos vai pro jogo! Ele teve uma pequena lesão, mas já tá tudo certo! Bora chegar explodindo esse botão do like e se você ainda não deixou o seu, mano! E se inscreva no canal, seja muito bem-vindo, ative o sininho, me siga no Instagram e confira o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário que tá bombando! Link na descrição! Bola rolando contra o poderoso Liverpool e o Gera tá de volta com mangas longas! Bola com o Imobili! Bateu de longe! Mais uma bola em dois tempos que o Gera pega e já manda pro ataque! Nosso time tá meio que defensivo, né? Mas a gente tem que atacar mais se quiser vencer! E olha a bola ali na cara do gol! Deu bom demais! Gol do Newcastle! Carroll! Camisa número 6 na reposição de bola do Gera! Iniciou-se um grande contra-ataque que deixou camisa 6 na cara do Alisson! Ele bate e sai pra braço! 1 a 0! E nem é o Alisson ali no gol! Mais uma bola parada em Cine! Tentou direto, mas não pegou tão forte! Kleber tentou o giro malandramente! Cavou uma falta ali perigosíssima e o clima até pegou, hein? Jogadores iriam sair aí na porrada naquela cutscene! Vamos ver a cobrança! Vamos ter que puxar um pouco no meio! Vem, 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 vem! Batendo na barreira! Escanteio! O Liverpool mete pressão! A gente vai segurando! E agora a chance foi nossa! Encobrança de escanteio! O cara tava sozinho, mas cabeceou mal demais! Mais uma jogada! Mais uma desarmada do Newcastle! Vai acabar o jogo! 3 minutos de acréscimo! Aí o Suíço e o Shaquiri pegando pra tentar mais uma bola! A gente se fecha ali, literalmente e totalmente! Vem todo mundo pra tirar essa! Vem, vem, vem na área só! Acompanha! Mohamed Salah mandar pra fora! E vai terminar, hein? Bate o tiro de meta! Fim de papo! Vitória contra o Liverpool no One Field! Eu tô achando, mano, que o bilionário do Newcastle agora sim chegou aqui no nosso time e começou a contratar um monte de craques! Porque é a terceira vitória do time! Estamos já na quinta posição com 11 pontos! Nesse instante conseguindo uma vaga de Europa League! E o Gera segue fora da convocação aí da seleção brasileira, hein? Em eliminatórias da Copa, o Brasil é o terceiro com 9 pontos! FA Cup eliminados aí na segunda fase! O Watford venceu por 3 a 0! Preparados pra encarar o Manchester United! E pra quem não tá ligado, mano, times do futebol europeu sempre revezam seus goleiros! O Gera ficou de fora da FA Cup e aquilo foi crucial pra gente! Eliminados aí na segunda fase, mas o nosso foco realmente é tentar alguma coisa maneira aqui na Premier League! E o Anthony vem trazendo, vem batendo na bunda do nosso zagueiro! Segundo tempo tá em andamento! O Juan Mata tava tentando! E o Anthony tem espaço! Tocou pro Cavani! Mandou lá na arquibancada! E o Gera dando uma dura danada pro nosso sistema de defesa que não pensou em marcar, né, cara? A única coisa aí que é certeza que eles não fizeram! Mais uma, hein? Cavani tocou pro James, bateu em cima! Papu Gomes no rebote não chegou pra ele! O Newcastle pega! Vai lá, mano! Dá um lançamento pra alguém ali pra não acabar o primeiro tempo! Segundo tempo, aliás! O Gera tá no ataque e a bola vai pintar! Faz, 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 faz! Ah, ele recuou pro goleiro! Ele recuou pro Diego Monteiro! Tá me tirando, véi! Não é possível que você fez isso, seu maluco! Empate amargo contra o United, mas vencemos aí o Blackburn por 3x0! Seguimos na sexta posição! E bola vai rolar agora contra o Saltempton no St. James Park! Autoriza o árbitro! Tá valendo! Primeiro ataque foi nosso nessa jogada que pingou na área! O cara dominou estranho, mas finalizou bem! O goleiro que foi excelente! Só que na cobrança do escanteio! Aí não tem o que fazer, mano! Bola tá dentro da rede! É gol do Newcastle! Vai bater pro gol! Nossa, que isso, véi! Que bizonho! Que bizonho! Perderam a bola! E tá ali pro centro! Avante! Defesaça do Getúlio Ramos! Com o uniforme bem parecido com o time deles! Porém, o calção é amarelo, o deles é azul! Grande defesa do Gera! Pra segurar um a zero pra gente! Ainda tem mais um lance na primeira etapa! Afastou a zaga, voltou com o João Pedro! Olha o brasileiro ameaçando! Não chuta! Protege e perde de graça! Assim tá bom! E tem chegada! Tem bomba! Tem defesaça do Gera! O Sisoku, centro! Amante deles tem um míssil no pé! E preparou a direita! Soltou um sarrapo! O Gera no susto! Quase, quase não defende! Bola levantada! De novo o Sisoku! E tem mais um agora pra fechar a tampa do caixão! Cobrança de falta! Veio! E um golaço de bicicleta! Foi bike, mano! Não foi voleio! Foi bicicleta por todos os ângulos! Olha só o golaço que o doido fez! 3, 2, a 0, Newcastle! E tem jogo ainda! O Gera foi pro ataque! Tá com a abraçadeira de capitão! Dominou essa! Vamos! Gera levantamento! Passou por todo mundo! Aí vai, mano! Vai doido! Ele largou de ir na bola! Fim de papo 2, a 0, grande! Vitória! Mais uma pro nosso time! Alcançando a terceira colocação nesse exato momento! Atrás só do Chelsea e do Manchester City! Jogo contra o Reading também! Batemos os caras por 1, a 0, décima rodada! Segundo lugar! Olha o Newcastle subindo! Mais dois jogos da seleção brasileira e o Gera não foi escalado e convocado novamente! Então tá lá, hein? San James Park! Jogo contra o Chelsea! Mais um duelo aterrorizante! Agora estamos com o uniforme azul que é lindo demais! Bola vai que vai! E o Gera vai continuar defendendo tudo! Primeiro tempo não aconteceu nada! Mas olha só como tá o segundo tempo! A abertura de placar pro nosso time! Falha na defesa, né? O camisa 3 ali falhou feio! Ele é zagueiro, mas o cara é muito baixo, mano! E essa bola foi no chão, né? Não tem muita desculpa! Mas o nosso centroavante gira e solta uma paulada! Newcastle! 1 a 0 no placar! 2 a 0! Ele de novo, hein? Ele de novo! O nosso artilheiro Nick! Meteu muitos gols na segunda divisão! Mantém-se titular do time! E domina essa pra soltar no cantinho! O segundo gol do Newcastle! E vai fazer o terceiro! Preparou! Goleada! É goleada do Newcastle! É hat-trick de Nick! Nick Ultimate! É o cara do Newcastle! Saca só como foi a jogada! Lançado na frente! De frente! Pro crime! Um golaço! O time que bate o Chelsea é o mesmo que perde pro Burnley por 3 a 1! Com esse resultado, seguimos na segunda posição! Bola rolando então contra o Sheffield United! Jogo no San James Park! A gente precisa vencer de qualquer maneira! Falta pros caras! Deixei o uniforme muito parecido! Deles tem detalhes em vermelho! O nosso é preto! Mas são listrados, né cara? Dá pra confundir um pouco! A sorte que o meião também é vermelho! Aí já dá uma boa diferença! McCarty na cobrança de falta! Mandou fechadinho! A nossa defesa rasga! A sobra ainda é do Sheffield! O time deles não é bobo, hein cara? Vem jogando bem! Vai tocando ali! E que defesa! Que defesaça do Getúlio Ramos! Batemos ela pra frente! Saca só, mano! Só que batemos errado! O bom é que o nosso goleiro se redime! Segura a bomba ali! A queima-roupa! Esse canteio pro adversário! Eles tão jogando bem melhor que o nosso time! Aí vem o McCarty na cobrança! Segundo tempo tá rolando! Passou por todo mundo! E... Bom! Bom demais! Pra abrir o placar! Cobrança de falta na área! Testada pra fundo do gol! 1x0 Newcastle! Tô achando que vai abrir a porteira, hein? Tô imaginando isso! Quase, quase o segundo gol! Mas na cobrança de escanteio! O Carroll marca de cabeça! 2x0! Vamos Newcastle! Olha o Gera aparecendo no ataque! Vai que vai! Gera faz o teu! Faz o teu! E explode no travessão! A gente foi ali, mano! Que tinha uma falta muito próxima! A sobra ficou com o nosso time! Eu aproveitei pra tentar! Tá 2x0 mesmo! Que sapatada no travessão! Esse goleiro! Esse goleiro! Tem que jogar de atacante um dia nessa série! E vamos lá de novo! Vamos lá de novo! Pede lá na frente! Toca! 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 Tocou o Gera na cara do goleiro! Perdeu! Perdeu! Aí não, mano! Só foi falar pra ele ter uma vaga de atacante! Ele perde essa chance, mano! Seria o quarto gol da carreira dele! Com quase mil jogos disputados! Com essa vitória 2x0! A gente se mantém em segundo! E já disparamos ali, ó! Quatro pontos do West Ham! Vários times tradicionais estão em péssima fase, ó! O Chelsea, Liverpool é o décimo colocado! Alguns times aí bem fortes que em 2032 estão bem aquém disso! Quase 700 jogos na carreira por times fora seleções! E o melhor jogador do mundo foi aquele ali, hein! Carvajal! Tá de tiração comigo, cara! Meu Deus! Daniel Carvajal, eleito o melhor do mundo! O Gera não foi, é claro! Então bora ver em qual posição ele ficou aqui nos títulos individuais! Nem segundo, nem terceiro! A idade realmente já não tá nos ajudando! Pelo menos em relação a goleiro! A gente já foi mais uma vez eleito o melhor do mundo! Tamo junto sempre, moleque! Só vê esse jogo do Stoke! Que a gente tá poupando ele um jogo sim, outro não! Vencemos por 1x0! Excelente resultado! O time, mano, já tá com várias contratações ali! E é o bilionário Newcastle! Até a próxima!